Bom dia malta! Onde é que vamos hoje? Hoje vamos fazer a Marginal até Caminha, atravessar de ferryboat para a Espanha e vamos até Baiona, comer o belo marisco a saber a água. Até já! Para a Paragem Fão, na pastelaria fauzense. Categoria! Está calado ou estúpido? Tu nem gostas disso? Já estou a colar, pá, coladas! Não, 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 não! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vila Nova de Cerveira. Vou pedir para os meus pecados. Se inscreva. Já no é pot. Se inscreva. 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 Se inscreva.